Vamos lá, né? Graças a Deus, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos ao Deus, pela tua presença maravilhosa nesta manhã. Queremos te louvar ao Deus, por mais esse livro que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos, ao Deus, juntos, louvar o Senhor e agradecer o teu santo e maravilhoso nome. Seja abençoando cada um que está aqui nesta manhã, ao Pai, desde o menor que é o maior, desde o mais novo até o mais velho, e que a presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor esteja conosco nesta manhã. Ó Deus, que a presença do Espírito Santo ajude o Pai e o teu servo a ministrar a palavra. Que todos os louvores aqui, ó Deus, cheguem ao teu altar, ó Pai, ao altar de graça, de tal, de glória. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através da tua palavra. Ó Deus, tira do nosso meio, do nosso pensamento, ó Deus, da nossa mente, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que desagrada o Senhor, ó Pai, nesta manhã, e que caia a sua terra, em nome de Jesus. E que a palavra do Senhor venha morar nos nossos corações, ó Pai, fortalecer cada um de nós, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nós estamos aqui, ó Pai, alegres, porque nós viemos adorar o Senhor nesta manhã. Deus, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, tem nos fortalecido, e sem o Senhor nada somos, nós precisamos do Senhor. Por isso, Pai, muito nos alegra estarmos aqui, ó Pai, nesta manhã, junto com os irmãos de Deus, para adorar, para dizer o Senhor é o nosso Deus, e que nós não temos um Deus além de Ti. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Achei um bom amigo, Jesus, meu salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o rio, o meu forte imediator, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mar, Solicito de mim, a doma-se. Dos vales é o rio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, Solicito de mim, a doma-se. Dos vales é o rio, a estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas de entreguer, Minha fortaleza é na tentação. Enchei por ele tudo, os ídolos queimei, Ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, Jesus me guarda, a terra viva ao fim. Dos vales é o rio, a estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, Solicito de mim, a doma-se. Dos vales é o rio, a estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca quem me abandonará, Ser fiel e obediente, eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, Até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu, então, o rio, sua glória eu criei, Onde a dor e a morte nunca vem. Nos vales é o rio, a estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, Solicito de mim, a doma-se. Nos vales é o rio, a estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim. Amado Deus, somos gratos a Ti pela manhã, Tão maravilhosa que o Senhor nos deu, Pai, pelas pessoas que estão aqui, Em Tua casa, para glorificar e honrar Teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigada, porque o Senhor é um Deus provedor, Um Deus misericordioso, E um Deus que merece toda a honra e toda a glória. Estamos aqui para Ti louvar, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo. O Senhor posso estar abençoando também tudo o que for acontecer aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. De todas as provas que eu já passei, É bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vio tentador. Lembrança do passado vem, E querem me fazer parar, Ou mesmo palavras de alguém, Que não quer a gente acreditar. Que faz um parado sem força e vigor, A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, E continuar a jornada. E continuar a jornada e ver que o passado ficou atrás. Pois Cristo na cruz, tudo já venceu, E saber que Deus me lembra mais, Eu canto toda a glória de Deus. Nenhuma condenação há, Para quem está em Ti, Jesus, Cuja vida poderá estar, Pelo sangue que desceu na cruz, É certo que as provas virão, Investidas nos vio tentador, Mas nenhuma condenação há, Para quem está em Ti, Querido Senhor, De todas as provas que eu já passei, É bem difícil, É bem difícil, Senhor, A gente às vezes ouvir, Acusações do vio tentador, Lembrança do passado vem, Que querem me fazer parar, Ou mesmo palavras de alguém, Que não quer a gente acreditar, E quase parado, Sem força e rigor, A gente lê a palavra, E encontra bastante poder pra vencer, E continuar a jornada, E ver que o passado ficou atrás, Pois Cristo na cruz, Tudo já vai ser, E saber que tem, Nem lembra mais, Eu canto uma palavra de Deus, Nenhuma condenação há, Para quem está em Ti, Jesus, Cujo a vida coberta está, Pelo sangue que desceu na cruz, É certo que provas virão, Investida do vio tentador, Tem uma condenação há, Para quem está em Ti, Querido Senhor. Amém? 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 Pedido licença agora para o pastor Davi... A gente preparou uma pequena surpresa... e uma homenagem para ele e a gente vai assumir a partir de agora o senhor vai estar escutando é aniversário do senhor então a gente, irmãos aqui da igreja nós nos movimentamos para preparar um dia especial para o senhor antes, eu queria que a Maria viesse aqui à frente já está apresentando a mãe do pastor e a família também que estão aqui gente, hoje é um dia de muita alegria dando uma dada aí daqui minha segunda mãe Banil vamos dar uma dada aí, nos levanta para dizer muito querida, viu eu já sabia foi difícil guardar tem muitos fora também mas estou muito emocionada estou muito contente hoje é um dia muito especial mesmo hoje você me deu bastante emoções tem a Cris também acho que ninguém conhece a Cris pedir de pé também os irmãos conhecerem amém bem, eu vou pedir para alguns irmãos estarem preparando alguns versículos, né alguma palavra vou pedir para o pastor Donizete também da frente que eu vou pedir para o pastor Donizete que eu vou pedir para o pastor Donizete a mesma idade mas porém mais ou menos eu não lembro um beso na verdade eu quero ler uma uma reflexão que serve para todos nós a glória do pregador a glória do pregador não consiste em sua frequência nem em sua missão nem em sua redução a glória do pregador não consiste em sua cultura geral algum dos mais dotados pregadores do passado sequer possui informação acadêmica a glória do pregador não pode ser avaliada pelos abraços que recebe ou beijos de receber muito menos pela propaganda que o percebe e cerca ou acompanha a glória do pregador não se pode nem se deve medir pela quantidade de ouvintes aos quais ministra dois dos mais sofridos sermões de Jesus foram dirigidos a uma só pessoa a glória do pregador está vinculada a seu querido ou seja a sua mensagem e programação e a verdade que é no sim a glória do pregador está na transformação de vida dos seus ouvintes na mudança de comportamento dos seus seguidores e na espontânea fiel singeleza dos seus limitadores a glória do pregador consiste em ser caralto das boas novas que desce do céu o evangelho da redenção apresentada com clareza veracidade e compreensibilidade a glória do pregador manifesta-se quando ele fala aos adultos e as crianças a glória do pregador a glória do pregador cristão deriva da harmonia existente entre Cristo e ele anjos anjos desejavam viver a glória do pregador mas não lhe foi permitido posto que não se experimentasse a benção do perdão nem vive debaixo do manto da expiação a glória do pregador é a ferida quando ele prega sobre o antigo testamento e projeta a luz existente do novo pastor Davi embora a gente conheça pouco tempo acho que os dois anos tenho visto que o senhor é um bom pai um bom marido a Maria pode dizer isso melhor do que eu que era a esposa mas o meu amor de Deus se preocupa em passar a verdade que estuda a palavra de Deus quem dera que nós estivéssemos aqui na Baleia pelo menos a metade do pregador como o senhor que fala a verdade que não tem medo de falar a verdade e que mostra a verdade como ela é é isso que a Bíblia nos ensina então eu tiro aqui o chapéu né se não para mostrar a careca fala o senhor que o trabalho que você tem feito né você tem nos ajudado muito lá na igreja também e que Deus continue abençoando o senhor toda a sua família a mãe parece que a mãe está mais nova um pouco né mas que Deus esteja abençoando dignamente e moderadamente e eu quero desejar o senhor melhor que o senhor continue sendo esse homem maravilhoso se pastor se serve de Deus como o senhor tem sido técnico tá bom que Deus abençoe muito e ricamente irmãos eu vou ler aqui em Hebreus capítulo 13 versículo 7 que diz assim lembrai-vos dos vossos guias dos quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida imitai o que é que tiver aqui nós temos o exemplo né do doutor passando por nós que nós devemos em todo momento lembrar dos nossos guias não só lembrar mas também honrar então que nós possamos ficar atentos a todo ensinamento da palavra de Deus ficar atentos também a estar orando pelo pastor da igreja por sua família pelo corpo pela igreja né que possamos a cada dia mais amadurecermos na nossa fé e nós temos muito aí muito isso né agradecer o pastor Davi que ele tem se pontificado a estar pregando a palavra a estar nos ensinando então que nós possamos honrar né honrar o nosso pastor e honrar significa não importa aonde nós estejamos né que o seu ensinamento esteja no nosso coração e que possamos levar esse ensinamento pra outras pessoas que possamos guardar esses mandamentos esses ensinamentos no nosso coração e seguir porque eu tenho certeza que dentro do coração do pastor Davi é o seu grande prazer a sua grande alegria é ensinar e mais do que isso é que possamos levar essa palavra que essa palavra de Deus né que o pastor Davi ensina ela possa trazer mudança nas nossas vidas então que fiquemos atentos né a isso então a todos os cultos que nós participamos as palavras que nós ouvimos que ela faça mesmo morar no nosso coração e que nós levamos ela e não só isso também possamos estar guardando ela no nosso coração e vivendo amém o pedido do Espírito Ricardo está trazendo também uma palavra bom dia irmãos graças ao Pai hoje eu estou meio emocionado não sei por que mas não eu não queria falar do pastor Davi porque o pastor Davi todo mundo já conhece né mas eu queria falar do amigo porque amizade é verdadeira é difícil né gente tem bastante conhecidos colegas eu posso dizer que eu tenho poucos ambientes verdade pra mim foi como pai desde o começo né eu posso dizer que foi meu pai na fundo né continua sendo até hoje né mas desculpa mas mais do que isso é amigo né amigo a gente é amigo do trabalho amigo dos problemas né das conversas das decisões mais do que amizade é confiança né eu confio mais já falei isso pra ele eu confio mais nele que em mim né e isso é o princípio da fé né a gente confiar a gente reconhecer a gente pode contar com a pessoa né isso é muito importante né eu louvo a Deus pela vida dele da Maria da família dele né e da oportunidade que a gente tem de conviver isso é importante né a gente conviver com as pessoas que a gente confia que a gente gosta né criar laços de amizade de família né e a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui na igreja hoje né e eu louvo a Deus por isso né e eu queria que a gente tivesse esse mesmo relacionamento como irmãos dentro da igreja isso é muito importante de confiança de uma igreja unida que trabalha em prol um do outro né isso é muito importante é pra terminar né a gente não pode desperdiçar né como o Donizete falou todo o conhecimento que é que é passado pra nós aqui semanalmente né irmãos eu sei que todo mundo tem dificuldade às vezes né um dia a gente pode vir um dia a gente não pode trabalha enfim mas a gente tem que aproveitar o máximo esse tempo que a gente tem como igreja de estar ouvindo a palavra de estar buscando conhecimento né a gente tem o privilégio de ouvir é a palavra na sua na sua verdade na sua pureza isso é muito importante eu tenho certeza que todos aqui tem tem sido né acrescentados dia a dia com coisas boas ouvindo a palavra crescendo espiritualmente né esse é o intuito da igreja né enquanto a gente pensa em igreja né de uma maneira muito grande a gente tem que pensar que a igreja é cada um de nós e a igreja é feita pra cada um de nós né e a gente só tem que fazer nossa parte buscar Deus né e eu oro eu agradeço muito a Deus pra gente ter a oportunidade de ter essa igreja aqui pra gente tá ouvindo a palavra né eu queria fazer mais uma oração né agradecer esse tempo né que os irmãos a gente possa estar orando pela vida da vida pela sua saúde né pra que Deus possa acrescentar muitos e muitos anos de vida pra gente ter oportunidade né de ficar muito tempo aqui ouvindo aproveitando né de tudo que ele tem pra passar pra nós amém vamos orar Senhor Deus e Pai nós te bendizemos porque o Senhor é um Deus misericordioso bondoso que busca ó Deus fazer sobretudo a sua vontade mas sobretudo ó Deus tá preocupado com cada um de nós tem cuidado tem sustentado ó Deus hoje de maneira especial quero pedir pela vida do Davi ó Pai o Senhor continue ó Deus cuidando sustentando ó Deus direcionando dirigindo sua vida ó Pai livrando ó Deus do caminho mal do homem mal ó Deus para que ele possa cada dia ter mais força discernimento Deus para levar o teu evangelho a tua palavra a todos aqueles que precisam Deus abençoe a cada um de nós como igreja para que possamos apoiá-lo Deus para que possamos estar juntos para a honra e glória do teu nome no nome no nome do Senhor Jesus amém nós também vamos ter a participação especial do Rogério que está lá em Portugal que deixou um vídeo aí sim ouve Israel o Senhor o nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de toda a tua força estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as enculcarás a teus filhos e delas falarás assentado a tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te Olá minha igreja meu pastor estou aqui para desejar a minha igreja um grande abraço e muita saudade que sinto da ira da comunhão com os irmãos e ao meu pastor Davi um feliz aniversário a Dona Maria um grande abraço saudade da minha família e Cristo que seja um bom domingo um bom dia para todos um grande abraço a todos até mais irmãos também agora queria dar oportunidade para a Madalena quero agradecer a Deus a oportunidade que eu tenho de estar aqui ao Gabriel que foi o meu o meu o meu se não fosse eu teria dificuldade de estar falei que tem entradas aqui que eu não conhecia talvez eu fosse parar em camisão e agradecer a Deus pela igreja aqui reunida unidos e amando o meu filho dessa forma eu fico muito exogiada e com isso quero louvar a Deus em primeiro lugar e acabei de chegar pela oportunidade amém aqui em 1ª atenção do licença capítulo 5 versículo 12 e 13 diz assim agora vos rogamos irmãos que acabeis com apreço aos que trabalham entre vós e os que vos presidem o Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que ele realiza viver em paz uns com os outros aqui em qual ele demonstra o desejo de cada um que recebe o ensinamento do seu pastor possa estar debaixo da sua palavra debaixo da obediência àqueles que estão com apreço aqueles que tem o desejo de levar a verdadeira palavra a verdadeira doutrina então que isso esteja também enraizado em nossos corações amar mesmo de todo de toda consideração que nós podemos estar honrando o nosso pastor e de estar obedecendo os seus ensinamentos e essa acredito que seja a máxima que nós podemos estar tendo em consideração com o nosso pastor amém também vou dar uma oportunidade para o Gabriel está fazendo o que é que eu não falava e seguindo o Davi também está falando um pouquinho só bom dia igreja paz é um privilégio estar compartilhando aqui com vocês o privilégio que é ser filho do pastor Davi não só filho trabalho e também por anos pastoreado por ele só tenho agradecer pela vida dele e pelo líder que ele tem sido amém bom dia igreja mais paz eu tenho muito a agradecer eu louvo a Deus por lá para o pastor porque hoje graças a Deus a gente é a família que a gente é graças a ele e o Gico lhe apresentou eu falei não eu necessito eu preciso conhecer o pastor Davi e ele ia em casa terça-feira quarta na quarta-feira ele fazia o ensino para a gente ir lá e eu vi a hora de chegar outra quarta-feira e para a gente sentar com ele a paz que ele transmite para a gente a paciência que ele tem pastor eu não estou entendendo isso aqui explico umas dez vezes explicava e a gente começou a a entender o evangélico depois do estudo dele porque eu fui desde criança fui criado na igreja evangélica é eu não vi o que ele chama? se a igreja de Deus ali a gente estava depois a gente começou a estudar com o pastor tudo da vida ali como um todo eu louvo a Deus por isso pela vida dele e muitas das vezes a gente está cansado chego aqui um abraço com o olho e já para mim já fica tudo aliviado eu tenho muito a agradecer a Deus pela vida dele e que assim tem explicação obrigado irmãos os irmãos sabem nosso irmão adeviu o primeiro acidente e devido a isso ele está impossibilitado de estar juntando os grupos aqui conosco mas ele deixou uma mensagem também para o pastor Davi para toda a família e para todos os irmãos da igreja nós estamos passando aqui hoje infelizmente ainda não posso estar junto com os irmãos eu tenho que guardar repouso mas agradecer a Deus pelo esse livramento e que o Senhor nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida do pastor ricamente que os irmãos estejam em oração continuem em oração pela vida do pastor e de todo nosso ministério em nome de Jesus que nós agradecemos a todos e ao irmão Davi por mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando parabéns pastor que Deus abençoe as a mão nosso Senhor beijo um abraço a todos amém eu vou dar oportunidade também para a Mônica e em seguida a Irmã Márcia gente eu estou chorando agora o que falaram você é difícil falar você quer eu nunca vi ninguém chorar por uma alma como você chora eu nunca vi ninguém amar uma alma como você eu estou falando a Bios pelo dia que você me chamou da sua casa sentou a Deus você e a Maria isso é gigantesco amar a alma de alguém buscar alguém perdido estar preocupado com uma pessoa principalmente com o que a gente vive hoje é muito difícil Deus abençoe muito e que você continue a ser esse homem que você é que o amor que você tem dentro de você pelas almas pelas pessoas nunca termine que Deus te renove em cada dia eu posso dizer que eu amo você obrigada eu quero antes de mais nada agradecer a Deus porque ser Deus por nós ele coloca a pessoa certa há dois anos eu vim aqui fazer uma visita e Deus tocou no meu coração vai lá na casa pode visitar conhecer os irmãos que conheci que conheci a família de Deus e passou toda a vida e depois foi no meu lar aí conheci o Reinaldo que eu achava que era possível o Reinaldo vier na igreja e hoje essa pessoa que é meu esposo Reinaldo é um grande amigo do irmão porque o irmão é companheiro é amigo e está aqui fazendo a vontade de Deus não de homem mas de Deus então eu agradeço a Deus pela vida do pastor Davi para a sua família e a família de Deus que são de nós eu louco a Deus por essa vida que Deus continue a cuidar do diabo amém? eu agradeço vamos ouvir também o Carlos você conseguiu ouvir não é? você conseguiu ouvir o microfone roxinha 16 anos mergulheu parece uma autobreária de casa cabeludo cheio de corrente e como a Mônica falou e a Tia Linha me aguenta há tanto tempo se está vendo todas as minhas várias mesmo assim sempre está acompanhando é importante é prazeroso e cada dia mais a gente vai aprender com o Senhor com as nossas falhas com os nossos apensados e a gente vai aprendendo vai crescer que o Senhor continue sendo uma pessoa maravilhosa que não não deixa nem uma vida desperdiçada o Senhor não deixa realmente ninguém para trás o Senhor sempre anda uma milha Gabriel aprendeu bem andar uma milha duas três mesmo com a perna cansada ainda dez milhas quinze não tem trabalho fácil mas faz às vezes vai buscar lá longe a gente às vezes olha e fala assim como é que pode ser cansado quando vai falar da palavra de Deus parece que não existe cansaço não existe doença não existe nada é impressionante existe obstáculo para o Senhor para falar da palavra de Deus às vezes a gente encontra obstáculos poucos que é simplesmente chegar numa pessoa e falar o Senhor não tem distância não tem muro não tem nada que a gente possa estar aprendendo com o Senhor isso o Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas mas principalmente na minha o Senhor é toda Maria mais conhecida como mãe sempre por minha mãe e coxinha onde eu vou chegar sim vamos ouvir a Jack é muito difícil com a gente nove anos atrás quando nós íamos com a Lambari a Mônica é minha amiga parceira e a gente sempre orou para o Davi vir para a Lambari e a igreja sempre plantada aqui até um dia eu falei para a Maria eu falei Maria eu tenho culpa de ser uma da Lambari e eu falo que a igreja aqui na Lambari é uma resposta de oração então assim eu vejo a igreja hoje tão cheia com as pessoas aqui às vezes eu vejo as pessoas chegando aqui na igreja eu falo assim nossa por que eu nunca falei disso para ele e o Davi já conheceu o pessoal já falou de Jesus então sim eu sou muito grata muito grata pela igreja eu sei que essa igreja aqui não é um privilégio meu é de Deus mas eu sei que o meu joelho orou para que essa igreja fosse plantada aqui o dia que nós fomos procurar um lugar né Davi para alugar a moça não queria a gente orou e Deus respondeu né então eu falo assim que quando a gente ora Deus responde e falar falar do Davi é muito difícil para mim a gente é amigo parceiro que trabalha junto é o meu pai na fé e eu sou muito grata pela vida dele por tudo que tem feito em nossas vidas às vezes eu falo quantas coisas é ele sei lá no café a gente conversa eu falo Davi eu sei que você vai brigar você vai falar às vezes que eu não quero saber mas é uma pessoa que eu confio qualquer coisa que eu for fazer que eu estou às vezes com uma dúvida eu procuro ele falo Davi me ajuda porque eu sei o que ele falar para mim é o que Deus tem ensinado para ele eu sei que vai ser um direcionamento de Deus então eu sou muito grata pela sua vida e assim eu queria agradecer muito a vida da Maria ela foi uma mãe para o meu marido quando ele foi para o Chudia que não tinha onde dormir não tinha onde morar ela abriu as portas da casa dela e eu creio que o Davi é o homem que é porque ele tem a Maria que deixou ele ser o que Deus pediu para ele ser então eu sou muito grata do meu marido sou muito grata pela sua vida pela sua família dando uma talena a gente se ficou junto lá também um tempo então eu só queria agradecer mesmo obrigada eu também quero dar oportunidade para minha irmã e a minha irmã eu sou muito grata a Deus pela vida do que você é a primeira vez que eu vi você daqui a atenção que eu sou hoje de manhã até cheguei a comentar lá mesmo olha como o senhor parece o pastor Calé foi a primeira igreja que Deus enviou em estar e com com certos anos quando o pastor Calé foi presente ele teve que se mudar daqui e quando ele faleceu era um um pute não estava perto dele e no dia que eu vi o pastor Calé que eu olhei para ele até as palavras o jeito que o pastor Calé olhava um olhar sereno uma calma eu cheguei a falar como o senhor parece o pastor Calé que eu tinha como o pai e hoje eu posso dizer que eu tenho o pastor Davi foi um pai sinto falta dele quando ele vai para São Paulo igual falei para a Maria brinquei com ela e disse o senhor não pode da gente mas não não vou deixar ficar muito tempo longe não e é a mesma coisa que eu sinto com o pastor Davi como se fosse assim muito grande ainda muito mais assim para a família eu estou como um pai porque eu estou onde eu estou hoje no meu casamento graças ao pastor Davi pelas palavras que o pastor falasse muita conversa também com a Maria e agradeço a Deus e pela vida do senhor que o senhor continue com o filho e aqui com a gente irmão me desculpe não sei o seu nome mas a esposa do pastor Donizete a Marcia também está com a oportunidade a gente tem que ter o senhor a gente tem que ter também irmão falar de alguém a gente pode falar de qualquer pessoa né mas a gente vai conhecer as pessoas quando a gente precisa delas o ser humano hoje a gente está vendo sendo muito difícil o tempo que as pessoas chegam próximo da gente quando você é ou quando você está mas quando você está passando por luta as pessoas não querem ficar perto de você porque a nossa luta muitas vezes alguém tem que ficar a gente carregado é isso que é o cristianismo ir numa festa é muito bom mas ir no Belor também é bom hoje a gente está comemorando o aniversário com a senhora Davi eu sou muito grata pastor porque eu não mito eu não sei desmentir e um dia eu cheguei na igreja aquele dia eu queria morrer eu falei pra pastor e eu sou o melhor do pastor e você sentir vontade de morrer é muito difícil mas por que isso? porque as lutas aqui no pé faz com que a gente às vezes quer morrer a carne mas a gente tem um espírito a gente e eu cheguei naquele dia e eu falei pastor hoje eu estou sentindo tão mal eu estou com vontade de morrer e ele não brigou comigo porque se fosse outro pastor ele falasse como que pode uma mulher de pastor falar isso? mas naquele momento eu não era mulher de pastor eu era uma pessoa muito ferida e ele apenas olhou pra mim e me tratou dentro da palavra de Deus então pastor faz pouco tempo que a gente se conhece mas o tempo necessário pra gente conhecer a pessoa do Soré e eu pude conhecer a pessoa do Soré através da vida do Daniel porque a gente estava lá na casa da carne na mesa juntando e o Daniel poucas pessoas que eu ainda não ia conhecer mas ele foi falar do Senhor para o Vicente e ele falou o pastor Davi foi o presente de Deus na minha rua então o Senhor continua sendo o presente de Deus na nossa vida e o Senhor é o que o Senhor é porque alguém investiu no Senhor que é a mãe né por isso que nós temos que pagar o preço de estar de joelho com os nossos filhos se alguém na terra que o Senhor seja um exemplo pra nós para a igreja para a igreja de Cristo aqui na terra porque quando os pastores que estão aí forem quem vai continuar fazendo a honra que seja um exemplo do Senhor Deus abençoe muito a vida do Senhor e a família do Senhor eu agradeço por que o invés morre em novo em seguida Irmã Kut não tenho parado para falar depois eu posso você já te falei e volto a falar né uma pessoa maravilhosa e há poucos tempos atrás eu estava com um problema com meu filho eu não tinha não tinha como resolver se eu vou ligar para o pastor Davi Davi imediatamente né Davi foi na minha casa me acalmou acalmou o ambiente que estava muito quente e isso não sai da minha memória né Davi e depois na fompa São Lourenço nós almoçamos lá o Davi foi para o meu filho que ele não é um profissional do evangelho isso me marcou muito né que a gente vê o Davi tem um prazer de levar o ensino eu eu sou uma pessoa que que tem aprendido muito 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 né então eu só quero agradecer primeiramente a Deus né depois agradecer o Davi que tem me ajudado me apoiado e agradecer por essa igreja né que eu faço parte e é só isso Davi é isso aí bom agradecer muito muito de coração que eu tenho sempre é a coordenação muito muito importante bom então eu agradeço a oportunidade viu bom se eu estou aqui hoje eu tenho muito agradecido muito se eu me levantei foi porque Deus colocou o Senhor do meu porque um dia alguém me convidou para vir aqui e nesse dia eu tinha decidido que bastava como a irmã do Márcio falou a gente às vezes chega numa hora que a gente já não não quer mais amor não tem um tímulo isso porque tudo que você faz tudo que as pessoas esperam é sempre o erro é sempre que você vai tropeçar que você vai cair e quando você acha alguém que é mandado por Deus que trata a gente com a palavra com autoridade porque Deus dá autoridade para o Senhor tratar a gente com a palavra dele a gente consegue levantar e ver que a gente só está sofrendo pelas consequências que nós recebemos e por aquilo que a gente não admite que a gente é o nome eu agradeço a Deus que a gente é o nome das coisas que eu passei é talvez eu não tivesse passado se eu tivesse conhecido eu não faço nada mas eu acredito que Deus me for mostro ele não deixa a gente passar nada sem propósito se eu conheci o pastor daqui agora é porque daqui pra frente eu preciso me espelhar bem porque fácil não é gente fácil não é se fosse fácil qualquer não faz se fosse fácil qualquer é que ele é de falar de Deus não sofri eu agradeço muito porque eu não mais precisei não foi ninguém que me ensina mas foi alguém que Deus me ensinou e esse alguém que Deus escolheu muito muito obrigada muito obrigada mesmo porque tudo que tudo que Deus fez até aqui foi obra dele na minha vida eu aprendi e continuo aprendendo e agradeço muito a Deus pela Maria ser sei quem ela é porque a gente às vezes a gente até se assusta um pouquinho com as pessoas porque quando eu vim a gente já vem comprar conselho né e eu já esperava uma chupata bem grande e não foi isso quando eu conheci a Maria eu fui puxa a deda eu agradeço a Deus por ter você Maria na minha vida e por o senhor pastor obrigada por o senhor fazer parte da nossa família obrigada pela sua vida eu agradeço muito a Deus obrigada de coração eu agradeço em primeiro obrigado ao nosso Deus Pai de todo todo o nosso porque eu orei muito sempre manda uma pessoa sincera que é também a palavra certa do nosso interesse sem poder me contar e quando eu estou aqui a morte eu acho que me estava vindo aqui e me falou mais ou menos que era eu agradeço e agradeço até hoje pastor muito obrigada foi muito bom muito bom mesmo e muito valioso aqui para a nossa cidade de lá vamos vamos ainda aqui em Hebreus 13 na segunda parte do versículo que eu li no começo diz imitai a fé que te pedra ou a fé que tem meu testemunho também hoje eu tenho 27 anos eu já frequento desde os 6, 7 anos de idade lá em casa os homens já sabem minha mãe tem nove filhos então assim nunca foi nada fácil e por mais que minha mãe tentava nos ter ali junto mas infelizmente por ter muitas pessoas ali muitos filhos para cuidar a gente acabava crescendo um pouco solto e meu pai ele era alcoólatra então existiam algumas épocas aí do ano de 3 a 4 meses que meu pai saia bebia o dia todo voltava para casa xingando no meio da rua e a gente era criança bem pequena a gente eu a irmã Liliane Sirlene e o Val a gente já agarrava na perna da minha mãe ele tipo leva a gente para outro lugar a gente não quer ficar aqui a gente tem medo e dentro de mim como que são algumas coisas que são interessantes dentro de mim é algo ansiável por paz e a gente não tinha e a gente a minha irmã mais velha Simone ela começou a frequentar a igreja lá no Volta do Lago na igreja do Pastor Caleb o meu irmão casou com a filha da Lidia que foi o Pastor Caleb e então eu comecei a frequentar lá já acredito que tinha uns 8 anos mais ou menos e eu ia aí eu comecei a ir lá em casa ainda ninguém frequentava depois a minha irmã mudou ficou um pouco longe para a gente poder ir eu ia sozinho não tinha nem tamanho para atravessar a cidade inteira mas eu ia minha mãe ainda não frequentava minha irmã também não frequentava e depois quando eu tinha 9 anos de idade meu pai veio falecer ele se suicidou e isso foi muito difícil para todos nós porque desestrutura um pouco toda a família só que aquela paz que a gente tanto ansiava parece que ela começou a vir porque a minha mãe não tinha oportunidade porque meu pai não deixava ela ir à igreja a minha mãe teve oportunidade de estar indo levou o meu irmão levou a minha irmã a Liliane a Sirene e todos nós começamos então a ir na igreja e eu sempre no meu coração desde pequeno eu sempre quis que o ir à igreja não fosse uma religião porque aquilo não me preenchia para mim eu sempre busquei conhecer a Deus de uma maneira real e aquilo precisava ser real para mim e graças a Deus o pastor Caleb ele ele tinha ele nos instruía conforme o Senhor nos instruiu hoje então isso foi até quando eu tinha 17 anos mais ou menos mas infelizmente ele tinha ele foi ficando enfermo com algumas doenças e infelizmente ele precisou mudar de cidade e nessa mudança de cidade assim eu eu tenho hoje né porque nós que estamos a gente sempre nós vamos passar por lutas de diversas situações e depois que passa porque quando a gente passa é difícil inclusive até para louvar a Deus como a palavra de Deus diz em todas as nossas provações que nós estejamos com o coração grato em todas as nossas provações que nós possamos louvar a Deus mas quando a gente passa realmente e algo assim que dói profundamente a nossa alma é muito difícil a gente ter esse pensamento mas eu comecei a buscar na palavra de Deus algo que pudesse me reconfortar porque é como se eu tivesse perdido o meu pai porque na perda do meu pai a gente transferiu toda aquela ausência paterna para o pastor Caleb né a gente era criança e depois também nosso pai na fé e ele foi embora então assim o meu chão acabou acabou afiliou-se a igreja um mistério que tinha alguns ensinamentos diferentes e aquilo começou a me deixar inquieto né e algumas coisas eu comecei a não concordar então aqui eu fui distanciando infelizmente né o convívio da igreja mas graças a Deus Deus teve misericórdia né de me preservar na palavra dele no caminho dele comecei então o meu relacionamento com a Cláudia estava com 20 né a Cláudia com 17 e depois de um tempo eu mudei de igreja para ver se essa ausência que eu sentia dentro do meu coração que é a palavra de Deus na verdadeira palavra de Deus se ela fosse preenchida nada preenchido né e isso se passou talvez 8 anos então para quem estava acostumado desde criança a ir na igreja e o pastor Caleb assim ele marcava culto eram 3 cultos na igreja mas às vezes na segunda tinha uma visita eu ia com ele na quarta-feira às vezes tinha um culto na casa no meu lar eu ia com ele então assim ficava 7 dias então se tinha 7 cultos eu ia em 7 cultos se tinha ensino eu ia era direto eu ia para a casa dele ficava lá e isso foi retirado então para quem tinha esse costume de estar praticamente todos os dias ali na casa do Senhor em comunhão com os irmãos com Deus e foi tirado assim drasticamente isso me fez muita muita falta né eu estou tentando reconstruir esse sentimento porque eu fiquei aproximadamente uns 8 anos frequentava a igreja mas aquilo não preenchia mas graças a Deus o ensinamento que foi o versículo que eu li imitar a fé que nós estamos tendo a fé que nós tivemos aquilo estava enraizado no meu coração e graças a Deus Deus teve misericórdia de me sustentar mas infelizmente a gente chegou a um ponto que não dava para frequentar a igreja acho que faltavam uns 8 meses já estava orando já muito a Deus falava Deus me me deu alguma direção porque eu vou casar daqui 8 meses e como que eu vou tirar a Cláudia também dentro da igreja filha de pastor segunda a segunda dentro da igreja vou trazer ela para a cidade para uma cidade totalmente diferente mil quilômetros de diferença e vou deixar ela logicamente nós iríamos estudar a palavra de Deus mas nós precisamos ter o convívio a comunhão com os irmãos na igreja e eu orando cheguei e falei para ela nós vamos casar daqui 8 meses mas nós não temos igreja infelizmente nós não vamos conseguir frequentar nos lembrar uma igreja nós vamos na igreja até brincar com ela vamos procurar a igreja que tem um louvor mais bonito e a gente vai porque falava infelizmente a gente não vai conseguir então a gente falei vamos lá e nisso com a graça de Deus o pastor David já estava acredito acho que um mês mais ou menos já tinha começado o estudo na casa da Aline e do Claudinho daí teve uma apresentação do cantor gospel em Varginha que a gente gostava bastante eu, Aline e o Claudinho aí eu mandei para ele e falei vamos lá em Varginha para ter uma apresentação eu falei vamos sim daí a gente foi e no meio da viagem a Aline falou olha nós estamos tendo um estudo lá em casa toda terça toda terça nove horas e na época eu ainda estava dando aula na escola então eu saia nove horas da escola falei a turidora não é muito bom daí a gente começou a estudar e conforme a gente ia estudando aquilo para mim foi maravilhoso porque era como se aquilo que eu havia aprendido há dez anos atrás tivesse que surgir porque eu me sentia muito estranho só que assim eu tenho uma personalidade um pouco mais forte que eu falo igual eu falava com a Cláudia eu falei olha eu sirvo a Deus e eu sigo a palavra de Deus então se irmão ou irmã tem um pensamento contrário daquilo que eu creio infelizmente eu não sigo porque eu sigo aquilo que eu aprendi que está na palavra de Deus como se um modismo um costume que seja contrário a palavra de Deus só que quando a gente começou a Deus com o pastor Davi era como se tinha uma enciclopédia que durante esse tempo eu lia 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 muito e graças a Deus quando eu comecei o pastor Davi eu fico preocupado abre apocalipse 6 vamos ver se está sendo bem instruído graças a Deus estava tudo certo depois tem mais um versículo e estava tudo certo então quando o pastor Davi começou a explicar eu falei assim meu Deus é exatamente aquilo que eu creio porque eu me sentia sozinho os irmãos também hoje podem graças a Deus nós estamos hoje reunidos aqui mas não é uma ideia contrária mas ter uma ideia correta da palavra de Deus é difícil porque é você remar contra a correnteza forte porque entra alguns costumes não bíblicos e as pessoas falam mas não tem nada a ver não tem nada a ver não tem nada a ver e eu falo assim não mas não tem a palavra mas é a palavra de Deus e a vontade de Deus e o que Deus é então quando o pastor Davi começou a explicar aquilo me deslumbrou aí eu comecei já saí falando para todo mundo para todo mundo onde eu encontrava eu cheguei lá na casa da minha irmã e falei assim gente vocês tem que conhecer o pastor Davi tem que conhecer o pastor Davi vamos lá em casa deu para montar uma cela porque ele em casa são poucas pessoas eu falei vamos montar a gente começou tinha terça na linha e quarta na casa do meu irmão chamava meus irmãos às vezes vizinhos e a gente foi trabalhando então assim hoje eu sou eternamente grato porque é como se fosse restaurado ainda estou sendo restaurado ainda de alguns tempos atrás mas é como se nós tivéssemos voltado como a minha irmã lhe falou a sinceridade eu acho que quando você faz tudo com sinceridade com amor com algo real verdadeiro e isso está enraizado no seu coração é diferente é diferente e o senhor é exemplo disso para todos nós é exemplo para mim aonde aonde eu vou eu falo porque uma coisa que eu não tinha e hoje graças a Deus nesses dois anos que nós estamos aí um pouco mais hoje eu consigo falar na palavra de Deus coisa que eu não conseguia agora não importa estou no meu trabalho dá um tempinho lá o pessoal pergunta alguma coisa e eu já consigo explicar porque antigamente eu falava assim está todo mundo contrário aquilo que eu acredito então eu estou errado só que agora depois que a gente começou os estudos eu vi que não nós estamos certos e é embasado ela tem uma base ou seja ela faz sentido é algo real e hoje eu consigo o que eu agradeço muito nesses dois anos para ser sincero o meu conhecimento bíblico com a ajuda do pastor Davi cresceu muito mas muito mesmo e isso vem me dando força que cada dia mais eu quero falar a palavra de Deus não importa não importa para quem não importa aonde que tiver se me der uma brechinha eu vou falar eu vou falar um monte vou falando vou falando e antes eu tinha vergonha disso e graças a Deus tem tido oportunidade de pessoas mesmo que eu achava que eu nunca iria ter a oportunidade ou conseguir falar do evangelho para essa pessoa então como o versículo que eu li imitar a fé então que nós não desperdicemos todo o ensino que nos é passado graças a Deus cada terça cada domingo nós somos enriquecidos nós somos alimentados com a verdadeira palavra com a palavra de Deus e agradeço muito pastor Davi porque o senhor é exemplo em todos os aspectos de um servo cristão de um servo verdadeiro o senhor já anda com a bíblia dentro do carro se o senhor para para ir na sua comprar uma carne a bíblia está aqui as vezes eu saio já bastante vezes com o pastor Davi e o pastor tem algumas estratégias ele vai só chegando vai só chegando vai só chegando a bíblia ali vai conversar e já está evangelizando e isso que seja exemplo para todos nós hoje infelizmente com os avanços do mundo nós temos dificuldade da verdadeira palavra então que nós possamos dar um verdadeiro valor para os ensinos que nós temos recebidos e que não faltem nos cultos não por estar aqui mas quando nós estivermos aqui esse pouco tempo que você fala que é muito pouco tempo esse pouco tempo é isso da palavra mas é que esse pouco tempo que nós temos para escutar a palavra de Deus que seja de muito proveito porque para que isso esteja realmente nos nossos corações amém? amém dou a oportunidade para a Cris também depois a Cris graças a Deus igreja como o Léo falou o pastor sempre chega de lancinho e como a gente trabalha a noite ele sempre ia lá para lanchar com a gente e ele foi apresentando a gente a oportunidade de conhecer mais a palavra e a gente ficou meio assim eu marcada mudava por aí queria marcar em casa sempre mudava para a gente trabalhar a noite ter pouco tempo de folga mas Deus preparou para a gente um momento de estar conhecendo mais a palavra e agradeço muito a Deus por ter colocado o pastor da vida na nossa vida por trazer o Fábio também que hoje ele está aqui porque eles chegaram muito tarde do trabalho acho que mais de 5h da manhã e nós agradeço muito pela mudança na nossa vida e já tinha frequentado outras igrejas mas foi aqui que eu recebi o batismo e conheci a verdadeira palavra de Deus então eu sou muito grata de coração e eu tenho muito a agradecer e eu peço só a Deus que me fortaleça a nossa fé para a gente não sair do caminho do Senhor porque o mundo jaz o maligno né e tenho todos um bom dia na verdade Davi e Maria me conheci desde bebê eles me viram nascer lá em Atibaia e a gente foi embora para o Rio Grande do Sul eu lembro do tio quando ele foi em Porto Alegre na nossa casa mas eu acho que o meu motivo de gratidão e louvor pela vida de vocês é porque eu sempre orei para Deus me dar um homem de Deus né e fiel e eu tenho Deus me deu mas graças a educação que vocês deram os ensinamentos que vocês incutiram lá do Gabriel e das meninas e eu sou muito grata a Deus porque ele me deu mais do que um marido fiel ele me deu uma família estruturada e fiel a Deus amém a gente já sabe que eu já sou chorona acho que agradecer primeiramente a Deus porque acho que gente, não é que eu estou mexendo mais mas eu tenho um privilégio maior que vocês porque eu nasci então ter esse privilégio de ter nascido com ele no mesmo dia apresentão de grego eu sou a que mais dá trabalho em casa mas eu acho que eu não sei, às vezes eu penso que eu sou a mais parecida em alguns aspectos mas eu vi muita gente falando aqui e o que eu posso falar é que ele me ensinou o que é o temor de Deus e a Bíblia fala que o temor de Deus é princípio do saber então não adianta tem muita gente que estuda tem muita gente que sabe a teoria mas que não tem esse temor de Deus então assim eu sou uma pessoa que foi dar trabalho nas oportunidades que eu tive na vida de fazer alguma coisa errada e eu não fiz eu sempre remiti isso por que que eu não fiz por que que eu deixei de fazer eu não fiz nada desse jeito eu não fiz nada a pensar no que Deus quer pensar no que se eu estou ferindo a santidade de Deus a ter reverência e hoje em dia o que eu vejo na maioria das igrejas que eu vou é que não existe reverência existe muito choro muito muitas mãos levantadas mas uma vida que que é contrária pela vida de Deus então agradecer porque ele me ensinou é apesar do todo mundo falar que ele é calmo ele não é calmo gente ele não tem nada de calmo e é engraçado que ele eu estou em um estudo fazendo um estudo com as minhas clientes lá em Jundiaí e eu acho engraçado porque as mesmas coisas que você fala no meu pai elas se confundem em mim sabe na mesa elas não porque a pessoa não é uma tranquilidade porque a pessoa não é uma calma porque a pessoa e eu não sou calma e na verdade você por Deus você transparece o seu melhor então é a obra de Deus e eu atendi pelo exemplo dele que apesar do seu pior a gente brinca meu pai fala que ele ia ser mafioso se ele não fosse crente apesar do nosso do nosso sangue né bom uma família com sangue bem forte é a gente deixa o Espírito Santo trabalhar e não exercer aquilo que a gente que todo mundo tem a capacidade de exercer que é o mal e eu atendi isso com ele e ele me ensinou sempre em amor é só falar obrigado gente porque o resto ele me socorre em tudo não é ele ficar me socorrendo das besteiras que eu faço até hoje até hoje mas isso também é um exemplo porque é eu pego muito no pé das meninas isso é um exemplo pra mim também de se doar de poder dar o seu melhor às vezes não ter pra você e dar pro outro e ele sempre faz mim ele não tem às vezes pra ele e dá pro outro então assim isso é um exemplo também porque eu consigo exercer da mesma maneira com as minhas meninas amém agora vamos dar uma verdade pra Maria não já acabou é só para o escritório fala com o Pedro bom quero exercer adeus em primeiro lugar pela minha família pelo Dabili né sem o qual não existiria a minha família e o maior que ele tem sido né eu vejo o desprendimento dele com todas as pessoas tudo aquilo que está falado aqui é verdadeiro um pouco mais ainda muitas vezes ele tinha época em que o Dabili ele voltava tarde ele já estava dormindo ele saia cedo pra trabalhar eu ainda estava dormindo mas sempre se preocupando com com as pessoas e isso aí eu dou glória a Deus porque é o que ele gosta o viver dele é isso se tirar isso dele ele morre então sou grata a Deus porque cada um de vocês olhando aqui hoje tanta a igreja cheia tantas pessoas que ainda não puderam vir obra de Deus gente não é nosso não é nosso mérito se não fosse vocês também não existiria igreja agradeço a Deus por cada vida aqui tá e por cada vida e vocês realmente levem a Deus a sério Deus não é brincadeira leve a Deus a sério no seu dia a dia assim como a palavra foi está sendo explicada aqui o dia os dias são maus e o Senhor está próximo então vamos acampar isso daí porque essa vida é muito passageira tá bom obrigada por tudo obrigada por vocês pelo carinho por nós isso não tem é muito emocionante isso que é o carinho que vocês têm por nós não sei se é a cidade que é pequena a gente veio de cidade grande né o carinho já sumiu muito passa longe então sinto muito feliz aqui de ver cada mostinho cada irmão e muitas vezes queria deixar claro aqui se a gente como a Ruth falou vai bem puxado mas se a gente puxa um pouquinho a orelha é pra andar no trigo porque às vezes está escorregando o trigo né pra gente chegar nós temos que estar no trigo e o Davi tem ensinado muito bem isso agradeço ele pelo marido que ele tem ensinado agora queria dar a oportunidade para o senhor Davi algumas palavras ok meus irmãos com certeza eu não estou à altura do que foi falado tá existem lutas batalhas tanto quanto há na vida de cada um a mesma concupiscência que há e aqui e precisamos depender de Deus e quando eu busco na palavra de Deus eu percebo porque ela só faz sentido quando tem sentido na minha vida primeiro então quando estou ministrando a primeira pessoa que está aprendendo sou eu eu estou tendo o privilégio de ter o primeiro contato com a palavra o privilégio de esmiuçar e tirar dali a essência do ensino para a minha vida e para poder comunicar isso e isso tem sido bênção então vocês tem sido bênção na minha vida porque isso tem sido a motivação de buscar o anseio às verdades da palavra de Deus e estamos aprendendo juntos cada livro da Bíblia que estamos estudando estamos estudando juntos eu estou passando detalhando para que nós possamos ser edificados fortalecidos e de fato essa é a razão de viver o pessoal da minha casa me pega no pé que eu não que eu fere e que eu não passeio mas porque tem um sentimento dentro de mim é estranho toda vez que eu estou passeando o desativo quieto sem atividade eu estou me sentindo imprestável porque a gente tem que ser útil tem que fazer alguma coisa tem que ser alguma coisa e que Deus possa estar nos ajudando a ser na força dele o pessoal me pegou direitinho hoje né deixa eu até fazer um estudo danoso eu estava puxa tudo eu viro aqui depois estou de cara com a mãe o que está acontecendo aqui o que está acontecendo tá bom obrigado que a glória seja para o nosso senhor vamos viver com propósito quero pedir para a família do pastor da vida na frente para a igreja estar morando por isso é é piada em casa também nós vamos colocar de pé eu pedi para o Ricardo fazendo a sua oração eu pedi para os irmãos também estenderem as suas mãos pela vida deles irmãos foi alegria né foi bom a gente tem um servo de Deus simples e humilde que tem disposição de ensinar a comunidade e receber todas os louvores de comunidade muito bom vamos orar Deus nosso te louvamos a Deus te agradecemos o Deus pelas palavras dicas aqui ao pai nessa manhã te louvamos o Deus por cada um que aqui está pai te agradecemos o Deus pela beleza da tua santidade te agradecemos o Deus por mais desse ano na vida do teu ser o senhor continue abençoando ele a sua família pai e que aonde quer que ele esteja pai que ele possa estar falando o senhor assim com tanta veemência com tanto carinho pai que o senhor esteja derramando sobre ele as tuas ricas bênçãos pai que o santo espírito do senhor pai continue ajudando ele para que ele possa trazer para nós palavra pai vinda do teu coração palavra sagrada palavra que não tem mistura mas a palavra viva e eficaz muito obrigado porque o senhor tem cuidado de nós o senhor tem cuidado da sua família o senhor tem cuidado dessa igreja pai obrigado pai porque o senhor tem cada vez mais abençoado o teu povo povo esse pai que tem buscado a tua palavra que o senhor continue abençoando pai cada irmão dessa igreja que possa estar disposto a Deus vir aprender mais do senhor através do teu servo pastor davi obrigado Deus por esse dia maravilhoso que o senhor acrescenta a ele ao pai muitos e muitos anos de vida com saúde ao pai para que ele possa vir ensinar trazer a palavra do coração do senhor para nossos corações obrigado pai porque o senhor tem sempre o melhor para nós e que bom que nós temos um servo do senhor aqui que tem sempre trazido o melhor do senhor que a tua palavra pai esclarecida para cada um de nós nós somos ricamente abençoados por ti oh pai por isso oh pai queremos te agradecer cada vez mais no nome do pai do filho e do espírito do santo porque o senhor sempre tem o melhor para nós Deus que a tua palavra diz que as vezes as pessoas com 60 70 80 90 anos sempre tem o melhor mais experiência tem mais cuidado assim nós desejamos para o teu servo pastor Davi que ele venha estar com 60 70 80 90 100 conforme os anos só for apresentar na vida dele que sejam ricos ricos anos de experiência de sabedoria trazida do senhor para nós nesses dias muito obrigado a Deus nós te agradecemos que a graça do nosso senhor Jesus Cristo amor de Deus pai comunhão e as nossas consolações do espírito santo de Deus esteja com o pastor Davi com a sua família com essa igreja hoje e tudo sempre amém Deus abençoe a gente vai presentear o pastor o presente de toda a igreja o presente o presente amém 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 Obrigado.